Fala, galera! Esse aqui é mais um podcast e vídeo, dessa vez, pro B1. E no vídeo barra podcast de hoje, a gente tem a honra de receber Rodolfo Abrantes. Olá! E eu estou aqui com a outra host desse podcast, Rebeca Cruz. E com o nosso líder, Thiago Goulart, nosso pastorzão. Sou eu. Tem que falar, que é podcast também. Sou eu. E a gente veio bater um papo aqui com o Rodolfo. E, Rodolfo, acho que, assim, pra começar, assim, já bem esse podcast, que aqui é uma coisa séria, né? Não sei se você percebeu que a gente aqui é muito sério. A gente leva isso aqui muito a sério. E tem, assim, uma pergunta que tá rolando, assim, uns boatos, uns burburinhos. E eu acho que é importante pro seu público que você responda. É verdade, Rodolfo? Não, é. Isso é muito sério. É verdade que você torce pro Flamengo? Olha, eu não queria contar isso pra ninguém, porque é uma coisa muito íntima. É um segredo muito oculto. Mas, o que é que eu posso fazer, né? Se eu escolhi viver uma cultura de reino? Aleluia, é um ano sagrado. Exatamente. Não tem um... Pra que torcer pra outro? Porque existe outro time pra torcer no Brasil? Não tem. Não foi a gente que escolheu o Flamengo. Como é que não se escolheu? Então, gente, foi Deus que enviou. Como a boa vascaína que sou, me retirando dessa conversa, tô brincando. Brincadeiras à parte, né? Foi só um quebra gelo básico. Eu queria começar essa entrevista te perguntando sobre algo que eu vi em umas entrevistas que você deu, enfim, no canal de TV. Não vou falar qual, né? Mas aquela propaganda. E você falou sobre reconciliação com o Digão. E eu achei isso muito legal, porque, assim como todo mundo do B1, a gente acompanha desde lá, do inicinho. E a gente gosta muito de ver tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi... O que o Senhor te ensinou nessa reconciliação? Porque eu sinto que muitas vezes pessoas que acabam de se converter, assim, falam... Ah, aquela vida não é mais pra mim. E ignoram até as pessoas. Eu não sei se foi o seu caso. Mas, assim, o que você pensa sobre isso? O que você gostaria de falar pra gente sobre isso? Eu acho que tem fases, né? Assim, vou começar pelo final. Tem fases. Eu acho que no começo da caminhada, e, assim, no meu caso, particularmente, era um mundo muito grande que me prendia. Todo mundo, quando vem pra Cristo, tem um certo mundo que te prende, né? Um sistema. Você tá inserido num sistema. E o mundo que me prendia era muito grande. Então, pra eu sair, pra eu conseguir me livrar desse mundo, eu tinha que usar todas as minhas forças. E aí você radicaliza. Não no sentido de simplesmente estar convicto de dar um passo e não voltar atrás. Mas, cara, você foge com todas as forças daquilo. Assim como a Bíblia tem... A gente vive na época da graça, mas a Bíblia, ela completa, ela tem o Antigo Testamento. Eu acho muito válido esse princípio meio Antigo Testamento na nossa vida, sabe? Tipo assim, exatamente. Essa camisa do diabo rasga. Essa música do capeta quebra. É bom ter essa essência. É legal porque, assim, você precisa remover altares, de certa forma. Remover, enfim, laços, destruir pontes. Você precisa... E tudo isso te protege, né? É como aquele mar vermelho que se abre pra você passar, mas depois ele fecha. Pra você nunca mais voltar pra ali. Então, entender que existe o tempo disso. Depois, com o tempo, com maturidade, você começa a perceber, ok, essa já é a minha natureza. Já não há a menor chance de eu escorregar, de eu voltar atrás. Não vai doar na reputação. Exatamente. É nesse ponto, quando eu já não sou mais do mundo, que eu posso estar nele. Tipo assim... Pode ter influência nele. Exatamente. Por quê? Porque ele já não exerce mais influência em mim. Jesus, cara, é um exemplo muito lindo que eu percebo, assim, após a ressurreição de Cristo, esse novo corpo dele, que é o mesmo, mas é completamente diferente, é um mistério muito grande, ele atravessa paredes, ele come com os caras, ele desaparece na frente de todo mundo, ele aparece e você não reconhece, daqui a pouco, quando ele quer, você reconhece. Ou seja, essa habilidade de entrar e sair de ambientes e se manter íntegro, eu acho que você precisa de maturidade pra isso. Não é aquele cara que acabou de sair da rave, aceitou Jesus e vai voltar pra rave pra evangelizar os amigos. Esse cara vai cair. Não é tempo. É tempo dele ficar sólido primeiro e depois voltar. Ok, essa foi a primeira parte. O que a Reconciliação Codigão me ensinou foi algo a respeito de você, cara, guardar o teu coração. Eu me lembro que eu irritei muita gente por não falar nada quando falavam de mim. Minha mulher mesmo, minha mulher da guerra, ela é da espada, tipo assim. Alexandre, a gente te adora, parece aqui também. Ah, ele mesmo ficava muito revoltado. Cara, olha o que estão falando de você, você não fala nada, você não responde nada. Parece que você é um sangue de barata, parece que você é uma mosca morta, não tem boca pra nada. Mas eu entendia que Deus me queria calado. Guarda, preserva. E assim, tem uma passagem que fala muito forte sobre isso, que é a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai embora de casa, você não vê resistência daquele pai contra a ilha dele. O que é que o pai faz? Ele guarda a aliança, engorda o bezerro e espera a volta. Então assim, você tem que preparar a volta. Eu vi uma pregação do Cris Volto falando sobre isso. Prepara a volta, sabe? Prepara a volta daquele que foi. E eu percebi que mesmo de uma maneira inconsciente, isso era Deus fazendo. Não era uma coisa consciente, estou me guardando pra... Não. Quando o Digão me procurou, foi dia de 23 de junho, se eu não me engano. Desse ano. Desse ano. Quando ele me procurou, eu precisava estar com o meu coração limpo. Eu precisava estar, de certa forma, esperando essa volta. Esperando isso acontecer algum dia. E o fato de eu não ter agredido a ele, pessoalmente, ele se ofendeu muito com a minha saída. Ele se ofendeu com o tom com o qual eu me referia ao Raimundo. Ele achava que era rejeição, enfim. E tudo isso eu entendo. Mas eu jamais falei nada dele. O fato de não ter falado nada dele, me poupou de ter que ficar pedindo perdão por um monte de coisa depois. Então, assim, aquele negócio, cara... É mister que vem os escândalos. Mas sai daquele por quem os escândalos vêm. Um dos pastores lá da minha igreja, chamado Pastor Juscelio, ele falou um treco que eu achei muito legal. Ele falou, em resumo, é assim. Você está aqui pra ser ofendido. E ai de ti se ofender alguém. É basicamente isso. Então, eu percebi que Deus, de certa forma, preparou esse encontro, né? No tempo certo. No tempo certo. E, assim, o Digão foi muito humilde, muito sincero, quando ele me procurou e, pô... E, assim, quando eu respondi a ele, ele falou, pô, Digão, queria te pedir perdão, não sei o que. Eu falei, cara, quando eu comecei a falar com ele, ele já começou a chorar. E ai eu já percebi, cara, tipo assim, ele foi surpreendido com o abraço. Ainda que fosse por telefone, sabe? Não foi, não teve aquela, aquele, é, valeu, sabe? Tipo assim, aquele cara friozão. Não, tipo, meu, eu estava esperando a tua volta. Exatamente. Então, foi um treco muito de Deus. Mudou minha vida. Porque, nesses 19 anos, se tinha um peso grande sobre mim, que eu nem sabia que ele existia, mas, de tanto tempo você carregasse, nem lembra que ele existe. Aquela corcunda, sabe? Aquela dor no joelho que você acostuma que ela existe. Quando sai, você fala, poxa, meu, agora estou começando a me ver. Verdade. E a gente é alcançado com uma graça, né, cara? Eu lembro da minha conversão que a gente... Eu fui tomado por uma graça, por um amor que eu não sabia. E o meu coração se inclinava para viver algo novo, uma mudança radical. E, realmente, o reparo das coisas, né, é importante. Mas, também, como o Vô falou, é importante saber as estações, o tempo de cada coisa. Se você está preparado para isso. Exato. É porque eu acho que a gente tem muita essa mentalidade de, ah, tem que estar em paz com todos, tem que perdoar. E a gente acha que essas coisas são instantâneas. Mas, às vezes, leva anos. Existe um processo. Existe um processo. Tudo, né, numa reunião, numa casa, perguntando para um pastor, ah, por que que Deus mandava matar todo mundo no Antigo Testamento? Poxa, as crianças, sabe? Então, tipo assim, Deus conhece o fim. E Deus percebia o tanto que aquelas culturas já estavam completamente endemoniadas ao ponto de, se você deixa viver, eles vão ser o espinho na carne. É ali a primeira parte que esse espinho na carne aparece na Bíblia. Se vocês deixarem eles viverem, eles vão ser o espinho na carne. O espinho na carne, ele era uma expressão a inimigo, ao opositor. Tanto que muita gente fica perguntando, pô, qual era o espinho da carne de Paulo? Cara, era um opositor. Era alguém enviado de Satanás, que esbofeteou ele algumas vezes. Que se opunha a tudo que ele pregava. Alguém que, talvez, um judaizante que, aonde Paulo passava, ele despregava tudo que Paulo falava. Sabe, tipo assim, faz sentido. Então, eu entendo que há tempo para tudo. Há tempo de você plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de fazer amizade e há tempo de ficar distante. E cabe a gente discernir isso, quando é tempo de todas as coisas, sabe? Jesus é um pacificador. Bem-aventurados são os pacificadores. Mas, ele também diz, eu vim para trazer espada. Não cuida que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, quando é o tempo de honrar pai e mãe e quando é o tempo de deixar pai e mãe? Sabe, a gente precisa estar ligado em Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E tudo isso na Bíblia parece contraditório, mas fala de tempos. Existe um tempo que é propício para isso, o outro é propício para aquilo. E não adianta você fazer uma coisa bonitinha na hora errada. Ela não vai funcionar. É, a coisa é certa no momento errado. Se torna errada. Exatamente. Eu tinha uma pergunta. Eu, durante quando estava acontecendo aqui, todo aquele movimento de descente e tudo mais, você participou, acho que em Brasília, correto? Brasília e Wales também. Wales. Eu não estava aqui no Brasil, isso me doía o coração demais, mas eu estava no lugar onde Deus tinha separado para estar. Eu estava... A Bethel. Eu estava fazendo a escola da Bethel e eu vi a comoção dos brasileiros e de todos ao redor do mundo, gente, tudo compartilhando, falando o que Deus estava fazendo no Brasil. E tudo que você vivenciou no palco e até hoje, né? A gente está colhendo os frutos de pessoas se levantando, pessoas se despertando para o que Deus está fazendo através da nossa nação. O que você tem sentido, o que Deus tem falado com você, o que Deus está fazendo na nossa nação e no mundo também? Cara, muito interessante o evento descende, né? A igreja, desde o ano de 2019, concordou que esse era o ano do envio. E o descende seria simplesmente não o evento, porque o evento já toma um nome pejorativo, mas ele ia ser o memorial, o start de algo, um acontecimento de que, meu, impulsionasse as pessoas. Uma consciência, havia uma causa, nisso não foi um show, enfim. Mas, eu conversando com, numa live, conversando com um pastor amigo meu numa live, e ele falou de uma coisa que, poxa, estava na cara, era tão óbvio, e eu nunca tinha percebido isso. O descende, ele foi uma mutação do decol. Sim, o Luengo. O Luengo tinha o decol, que era um movimento de oração, de consagração. Eu me lembro que, em 2013 para 2014, eu senti Deus me chamando para um período de consagração, não entendi o que era. E aí, o Luciano Subirá me deu um livro do Luengo, que chamava DNA do Nazireu. Ele falou, cara, toma esse livro aqui. Ele me deu do nada esse livro. Eu li esse livro em 40 minutos, e falava sobre o nível de consagração, usando o voto do Nazireu. E o cara, eu entendi, pô, eu estou me sentindo Deus me chamando para a consagração, eu não entendi o que era. Aquele livro cai na minha mão, foi um manual para aquele ano, para o que eu vivi naquele ano. Ou seja, o decol, ele era esse movimento de consagração. Até que o Luengo entende que o tempo do decol acabou, e ele vai se transformar em decende, e agora já não é mais a respeito de oração e consagração, mas é a respeito de envio de missões, que vai ser uma nova liderança que vai pegar, e essa nova liderança pegou. E veio o decende, aconteceu, e todo mundo levantou o sapato, vamos para as nações, e vem o mundo e fecha as portas duas semanas depois. Tipo, cara... Exatamente. Bizarro. Parece que foi uma pegadinha. Tipo assim, a igreja entendeu errado. E conversando com esse pastor amigo meu na live, ele falou uma coisa, cara, ultra simples, mas, meu, estava na cara, como é que ninguém viu? Não existe decende sem decol. Então, ok. Vocês vão? Vão. Então, primeiro decol. Uau. Primeiro, vamos ser chamados para consagração e oração. Primeiro, vai todo mundo para dentro de casa. Vai aprender a levantar um altar de adoração dentro da sua casa. Vai ser responsável pela sua vida com Deus. Vai ser responsável pela sua leitura bíblica. Não vai ter ninguém para te ajudar. É você. Exatamente. E se você for para um lugar que não tem evangelho sendo pregado, você vai ter que ser o cara que adora, que prega, que ora. Você vai ter que ser a Bíblia que não vai ver. Você vai ter que ser. A sua casa tem que ser um ambiente de adoração. Então, você percebe, cara, acho que faz sentido. E, literalmente, eu não sei se você percebe isso, mas houve uma mudança na atmosfera. Parece que o descende foi há três anos atrás. Muitos anos. Eu senti realmente uma rotação, sabe? Uma mudança. Olha, tem algo, literalmente, mudando na atmosfera do mundo, sabe? E você falando isso sobre oração, quantos foram para suas casas e aí redescobriram o que é realmente uma vida de oração. O seu secreto, você e você, sabe? E até as coisas simples também, né? Tipo, você estar em casa, honrar o seu pai e sua mãe, conviver com a sua família. Porque, às vezes, a gente que trabalha muito na igreja, a gente está fora da igreja, é fácil ter uma relação boa com o pai e a mãe. Você quase não vê seu pai e sua mãe. Aí, você tem que... Vem a pandemia, você tem que ficar em casa. E viver com aquelas pessoas. E você não, porque eu vou amar as nações. E eu vou ser pai de multidão. Você vai amar sua casa primeiro. E você, teu pai faz dar um berro nele, sabe? Uma coisa que eu acredito muito, que o avivamento vem de dentro, sabe? Você primeiro tem que viver um avivamento pessoal no seu quarto, no seu secreto. Para depois você espalhar para as nações. Porque até a própria explosão, se você ver o fenômeno da explosão, ela vai para dentro para depois ela expandir de uma forma bizarra. Então, eu acho que é muito isso que você falou. Deus está... Para você, a gente, todo mundo para dentro, olhar para si, ver como está a nossa relação muito com ele, para depois ir para as nações e... E se você ver o ministério de Jesus, né? Jesus, ele poderia começar com algo muito grande, né? Tipo, vamos fazer um... Algo barulhento. Vamos explodir isso aqui. Tirar o Império Romano. Vamos fazer um negócio... Mas, cara, Jesus começou com doze, cuidando, individual de cada um, discipulando e tal, e começando algo estratégico e simples, sabe? Às vezes, o que Deus quer fazer é isso. Eu acho que Deus está nos pedindo isso. Retorno à simplicidade, retorno à essência, retorno ao começo, aos primeiros passos. E se você perceber, o ministério de Jesus, ele começa numa grande explosão. Porque João Batista é o profeta, reconhecido por todos, tem uma multidão ali, e João Batista, a mensagem dele era, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, o papo de João Batista era, tem um que está vindo, está no meio de vocês, vocês não conhecem. Ele é maior do que eu, eu não sou digno de exatar suas sandálias. Ou seja, o papo de João Batista era, esse que vem, esse que vem, esse que vem. De repente, num belo dia, totalmente público, ele fala, esse é. E batiza Jesus, e o céu abre, e o Pai fala, e todo mundo ouve, e o Espírito Santo desce. Cara, ele preparou o caminho. E aí, o que acontece? Um vácuo. Exatamente. Tipo, cadê? Deserto. Decol? Deserto. É real. Deserto. Ali, Jesus vence Satanás de um jeito que ninguém viu. A guerra que, cara, que foi, a partir do deserto, o ministério de Jesus começa, e nunca o diabo foi problema para Cristo. Porque ele já estava vencido. Jesus chega em Gadara, pô, a legião de demônio vem ajoelhada, adorando a Deus. Cara, que humilhação, cara. Tipo, ele arruinou todo o velório que ele foi. O modo já saiu resistente. Tipo, cara... Que engraçado de pensar. É, tipo, assim, ele venceu algo no secreto que ninguém viu, mas foi a grande batalha. Tipo, na cruz, Jesus casou com a gente. Ali ele casou com a gente. Ali ele selou a aliança. Ali ele ganhou uma noiva. Mas no deserto ele venceu o diabo. E o diabo não foi empecilho algum para o ministério de Cristo. Nunca. Tipo, ah, ele foi crucificado, como a paixão de Cristo mostra, o diabo ali. Não, não foi o diabo. Foi Deus purinho. A crucificação foi Deus. Foi o plano de Deus. Não foi o cão. Né? Então, assim, o diabo perdeu numa guerra secreta. Ou seja, quantas guerras foram travadas dentro de casa nesse tempo? Sabe? Guerras que precisam ser vencidas. E você não vai poder sair para a batalha sem vencer a guerra. Né? Tipo, é estranho falar isso. Sair para a batalha sem vencer essas guerras antes. São guerras internas. Não. A gente, eu entendo que a gente foi, a gente construiu algo muito lindo, que é, ah, uma beleza nos templos, luzes, acredito que o louvor, a música ficou bem mais, bem mais elaborada, né, cada vez mais houve um glamour, né, no meio cristão, meio góspio, dizer assim, mas, eu acredito que voltar para a simplicidade sempre é um começo. tipo assim, olha, vamos sair das conferências, sabe? Vamos para o secreto, vamos para o quarto, vamos estar sozinhos, sabe? Eu acho que é um tempo. Então, eu acredito muito nisso. enquanto você está falando de demônio, e a Bíblia fala, né, que tem lutas que são travadas, mas que não é para lutar no âmbito carnal, e sim no âmbito espiritual. E que não é pela nossa força. E muitos de nós tínhamos esquecido disso, que tem lutas que são para ser travadas no âmbito espiritual. Cara, esse tempo, ele mudou, ele mudou a música da igreja. Porque se você pensar, ministérios de louvor, que são, eu não me vejo nem enquadrado nisso, porque eu sou, eu me vejo mais pregando o evangelho do que cantando. A música está dentro de mim, beleza, mas eu não sou um ministro de louvor. Não tem uma banda, não tem um, minha música não é feita para a congregação. E eu percebi, ministérios de louvor, que fazem música para a congregação, não tinha uma congregação para cantar essas músicas. Então, assim, fica um treco, cara, que tipo de música a gente vai produzir nesse tempo? Então, isso muda, muda a nossa forma de ser igreja. Tipo, da cozinha da minha casa, eu preguei para milhares de pessoas. Tipo, no lugar que eu faço meu devocional de manhã, que eu almoço, janto, eu estava pregando para milhares de pessoas. Ou seja, com a mesma estrutura que um canal de televisão tem. Os caras estão até hoje dentro de casa, com a estante de fundo, com a conexão meio palha, falhando o tempo inteiro. Pô, cara, a nossa estrutura está melhor. Sabe? Tipo assim, funciona bem. Então, a gente percebe, tudo foi movido, né? Teve uma estruturação. e gerou uma sede absurda pela congregação. Tipo assim, pode ter certeza, está tudo voltando. A congregação vai cantar mais alto do que nunca. Sabe? O público está fazendo inscrições para guardar o seu lugar na igreja com uma sede que parece que é a Conferência das Galáxias. Não, é só um culto de domingo. Tipo assim, a galera fazendo inscrição, voando para poder pegar um lugar na igreja. Essa sede, essa busca pela presença, ela transcendeu tudo que a gente estava acostumado. E eu acho que é um tempo muito válido. A gente vai ter que encerrar porque temos um tempo limitado. Cliste. Vamos estar abençoados. Pode encerrar, então. Pode ser. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Rodolfo. A gente agradece, Rodolfo. Valeu. Por falar com a gente aqui. E sigam o B1 em todas as redes sociais. Fiquem de olho porque toda segunda-feira às 8 da manhã tem podcast novo. Tanto no Spotify quanto na Apple quanto no YouTube também e no Anchor. Isso. Em tudo. Isso. Então, um beijo e até mais. Muito estranho, cara. A gente só está acostumada com a gente.